Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu vou mostrar minha cara pela primeira vez porque eu tenho um unboxing pra gente fazer o unboxing da placa de 100 mil inscritos do canal e também quero fazer o unboxing desse PC Gamer que tá atrás de mim claro, eu já gravei o unboxing antes de gravar esse vídeo ah, e muita gente pergunta se essa é minha voz verdadeira é claro que é minha voz verdadeira se eu editasse minha voz, eu ia ficar assim mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, vamos lá pra fazer esse unboxing eu comprei essa belezinha aqui com o meu nome aqui dentro a gente tem uma faca personalizada com a logo do canal com o meu nome e também um garfo vou usar isso em churrasco, mas agora eu quero usar essa faca pra gente fazer esse unboxing então eu tenho que tirar essa capa aqui de plástico que eu não vou precisar, sai capa, beleza ah, e tem também aqui uma capa na ponta que eu não preciso e com essa nossa maravilhosa faca a gente pode usar ela pra abrir a placa do YouTube claro que eu tirei aqui todas as minhas informações pessoais pra vocês não saberem onde eu moro provavelmente pra eu fazer o unboxing eu teria que ter um suporte e não tá segurando o celular com uma mão e abrindo a caixa com a outra mas tudo bem, não tem problema vamos lá, vamos cortar aqui, beleza vamos cortar aqui, beleza e deixa eu ver, aqui também tem uma fita beleza, tirei o papel que tinha aqui com minhas informações pessoais e agora vamos cortar aqui também não precisamos mais da faca vou deixar ela aqui de lado e vamos agora abrir essa placa pera aí, tô me ajudando com o meu pé aqui acho que eu tenho que puxar aqui embaixo vem, beleza e tchananã ó, tem uma espuma preta aqui vou tirar ela uma carta do YouTube assinada pela Susan Wojikiki essa aí que é a CEO atual do YouTube nem sabia disso bem legal, vou guardar isso aqui com carinho e o que todo mundo quer ver a placa para Atos por ter passado de 100 mil inscritos legal, legal vamos tirar ela daqui ó, tá dentro de um plástico aqui vou tirar ela do plástico e atrás ah, atrás ela já tem o negócio pra pendurar na parede então essa é a tão esperada placa de 100 mil inscritos olha só, é toda espelhada dá pra me ver bem ali eu tô gravando com o meu celular mesmo vou deixar ela aqui junto com o meu setup depois eu vou pendurar ela em algum lugar aqui na parede deixar ela aqui e aqui na caixa também tem as outras recompensas a de 1 milhão de inscritos a de 10 milhões e tem também um negócio que parece ser pra ela não mofar aqui dentro beleza a única coisa que vai ficar estranho nesse vídeo é que eu botei agora o unboxing da placa e agora eu vou botar o unboxing desse PC da Pichal que eu fiz antes de abrir a placa aí, vamos fazer o unboxing do computador com a nossa super faca então a primeira coisa tem que cortar essas fitas aqui essa aqui também e essa aqui também vamos abrir aqui e ver o que que tem dentro aqui dos lados tem as caixas dos componentes do computador o computador deve estar ali embaixo tem a placa-mãe, é uma ASUS Tough Gaming X570 Plus muito boa essa placa-mãe placa de vídeo, é uma GeForce RTX 3070 da ASUS é essa aqui com os dois coolers e ela tem uns LEDs processador que eu escolhi entre Intel e AMD eu preferi AMD, é um Ryzen 7 5800X pra deixar esse processador bem frio sempre eu coloquei um watercooler Aqua X200 também é da Pichal esse watercooler aqui tem um certificado de qualidade e estabilidade olha só que produto interessante isso eles assinam, é o responsável da montagem muito legal e a fonte? a fonte é uma CX750 da Corsair até a caixa dela é pesada e o gabinete, o gabinete é fantástico é um Seraf E eu vou fazer assim, eu vou deitar essa caixa e aí quando ela estiver deitada eu puxo isso pra fora tá vindo o monstro, tá vindo tô puxando ele aqui da caixa minha cadeira aqui do lado olha que barulhinho bom faquinha, me ajuda aqui faquinha isso aqui também tem todo esse isopor aqui pra proteger que as laterais são de vidro e olha só, ainda tem uma capa deixa eu tirar ele dessa caixa aí vamos tirar essa capa e ooooooo que bonito agora eu vou ter que puxar uma extensão aí pra ligar esse monstro e testar e tirar todas essas caixas daqui que eu não preciso mais aí eu descobri porque a caixa da fonte estava pesada porque ela tem mais coisa dentro tem também um cooler Wave 120 RGB da Fichal tem aqui as nossas memórias RAM tem duas dessas aqui não sei se elas vinham na mesma caixa não, acho que não, aqui está a caixa da outra tem um SSD também da T-Force eu não conhecia essa marca nunca comprei dessa marca mas parece ser bom espero que seja aqui é o cabo HDMI ah, também coloquei uma fita LED nem lembrava disso vamos ver como é que fica o efeito disso aqui tem um controle acho que é para controlar o RGB do gabinete e veio também com umas abraçadeiras enforca-gato sei lá como vocês chamam isso na região de vocês ou cinta também cada região tem um nome diferente disso vai ser muito útil se eu quiser organizar fios nesse gabinete e aqui o cabo que a gente precisa para ligar essa máquina beleza conectado aí o monstro estou usando tudo provisório estou usando um teclado velho mouse que eu não vou usar só provisório só para testar depois eu vou colocar com os PC aí com dois monitor vai ter até um mousepad todo RGB mas é muito louco só que vamos testar isso aí primeiro para ver se ele liga então vou apertar aqui e olha só meu a pessoa que não entende de computador vai ver esses LED e já vai ver que é bom eu entendo um pouquinho então os LED não me convence tanto tem que testar ele ainda no Minecraft RTX e em outros jogos tem muito reflexo lá fora deixa eu fechar a janela aí sem tanta luz acho que dá para ver melhor galera é muito bonito isso aqui eu estou me andando em cima de caixa e assim eu tenho que arrumar isso aqui olha só ali a RTX 3070 as RAMs eu acho que eu nunca tive uma RAM com RGB nem sabia que isso existia antes de comprar esse computador ali o water cooler ali em cima e essa ventoinha que eu coloquei a mais porque normalmente esse gabinete só tem essas três ventoinhas aqui da frente ah deixa eu ligar a luz para a gente fazer um negócio olha aqui esse barulho é muito satisfatório e fazer isso aqui é muito bom ai 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 coisa boa deu tá preso tá preso no parafuso ah não eu tenho que tirar o parafuso aí ele vem agora sim e colocar o parafuso de volta para a tampa não cair nossa aí beleza tirei a tampa tenho que cuidar para não quebrar esse vidro e aqui agora dá para ver bem dentro do computador ali o SSD SSD com dissipador bem grande aqui embaixo ainda vou colocar mais um HD para não ter só o SSD acho que também dá para colocar mais um SSD para ver nessa placa mãe aí tirei a tampa do outro lado para tirar o plástico e para quem tem curiosidade em ver do outro lado é assim aqui a gente tem a fonte e aqui tem um espaço para organizar os cabos e na parte de cima a gente só vê a parte de trás da placa mãe beleza vidro colocado de volta sem o plástico bonito aí de novo com a luz atacada tá assim bem bacana e aqui eles já deixaram o Windows instalado não sei se isso aqui é só a versão de teste ou se é o Windows completo eu vou ter que ver mas ainda vou configurar tudo isso aqui então ainda estou me ajeitando aí esse unboxing foi meio atrapalhado eu nunca fiz um vlog nunca fiz um unboxing estou me virando aqui com o celular agora eu vou olhar o que tem dentro de cada caixa dessas mas é isso aí no próximo corte talvez vocês já vejam isso em outro dia com as coisas mais ajeitadas ó galera aqui já é outro dia já coloquei os monitores tudo certo aqui o microfone o microfone é um HyperX Quadcast ali está o meu notebook velho que eu usava para gravar antes que o mousepad bem legal mas pede com LED aqui eu já botei outro mouse e outro teclado não é um teclado mecânico é um teclado slim acho que se chama slim é um teclado mais silencioso pczão pczão funcionando 100% já gravei alguns vídeos nele e a cadeira que eu estou usando para gravar os vídeos é uma cadeira da DT3 Sports de tecido eu gosto bastante dela é bem confortável e beleza galera esse unboxing vai ficar por aqui ficou um pouco desorganizado ficou estranho porque eu gravei com o celular nos próximos vlogs eu vou tentar ter um microfone melhor um equipamento melhor talvez um suporte para não ficar segurando assim com a mão o legal é que essa placa é espelhada e vocês conseguem ver o que está acontecendo para eu gravar então hoje o vídeo rendeu a gente fez bastante coisa abrimos a placa de 100 mil inscritos abrimos aquele pc gamer dois unboxing em um único vídeo primeiro vlog primeira vez que vocês veem minha cara muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final deixa o like se inscreve no canal ativa as notificações vocês já sabem todo o procedimento próximo vídeo provavelmente vai ser gameplay provavelmente não tenho certeza que vai ser gameplay valeu falou assista o vídeo que está aparecendo aí do lado no card valeu falou e até a próxima fui